Meus amigos, ainda aqui com a camisa do Vasco, mas dessa vez pra falar do Flamengo E diferente do Vasco, infelizmente pra falar de vitória Vamos falar desse Flamengo do Tite, é o melhor time do Brasil? Vem comigo aqui Obviamente eu não sou flamenguista, pra quem caiu aqui de paraquedas fica meio óbvio aqui de ver Mas vê aí se você concorda com as coisas que eu vou dizer, vem comigo Bom, o negócio é o seguinte, pra começo de conversa, este era o Flamengo do Tite pra hoje Com algumas mudanças, mudanças essas simplesmente pra poupar jogador Saiu o Arrascaeta, essa que é uma falta que o torcedor flamenguista provavelmente sente Ele não é um negócio que você fica feliz Não ter o Arrascaeta sempre é um prejuízo, porque é um jogador bom há muitos e muitos anos já E também no time inicial não tinha o Luiz Araújo Esse aí também pelo mesmo motivo, também pra poupar, porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão Também pra poupar, só que assim, diferente do Arrascaeta O Luiz Araújo, ele é um cara que eu vejo o torcedor e eu vejo o jogo e concordo com o torcedor Ele é um cara que dá mais motivo pra ter raiva Então, diferente do Arrascaeta, ele não é colocado no time aqui inicialmente E o pessoal meio que comemora Só que esta comemoração não dura muito, porque logo depois ele vai precisar de entrar Mas até que ele não entra mal não Enfim, time do Flamengo aqui escalado pra jogar hoje contra um São Paulo bem bichado Um São Paulo bem complicado, não é um São Paulo tão comum É um time daqueles que tá com técnico prestes a ser demitido E isso é um ponto importante do que a gente vai conversar aqui hoje Enfim, começa o jogo Tá aqui o Luiz Araújo, que foi um desses cortados E eu coloco a foto dele aqui Porque logo na sequência, o Cebolinha Bem no comecinho do jogo, 10 minutos, não tinha nem dado 11 O Cebolinha já sente, não consegue ficar em campo E aí, o Bruno Henrique, que tava no lugar do Luiz Araújo Começa a fazer parte, começa a fazer dupla com o Luiz Araújo Porque o Cebolinha sente, cai no chão O Luiz Araújo entra, só que diferente dos outros jogos Ele entra jogando bem e inclusive ele faz um golaço Mas enfim, antes de mais nada aqui, cai o Cebolinha Não deve ser nada muito sério, eu pelo menos acho que não Mas mesmo se for, o Flamengo é um dos times do Brasil Que como eu sempre falo em todos os vídeos do Flamengo É um time que tem mais elenco, tá ligado? A gente tem muito jogador Que é impressionante que você vê que tá no banco do Flamengo Queria eu no Vasco isso Enfim, você tem, por exemplo, hoje a titularidade do Bruno Henrique Mas isso não vem sendo comum O Alan, que é um cara que chegou com uma expectativa que não foi suprida Mas também é banco E em muitos outros times do Brasil ele seria titular Mesmo que não jogasse tão bem assim Isso fora Gerson, fora uma galera por aí Léo Ortiz, assim, é impressionante, tá ligado? Machuca aqui o Cebolinha Entra o Luiz Araújo E já entra balançando as redes Em um gol que não é fácil não É um gol que não é aquele que ele só empurrou a bola pra dentro da rede não É um gol bonito E a gente vai ver aqui Deixa eu puxar minha caneta Porque olha só O Luiz Araújo vem A marcação de São Paulo é mais morta do que tudo O vídeo agarrou, não sei porquê Mas ele chuta de fora da área E faz um golaço Um baita De um gol bonito E é que ele comemora Bagulho de quem vai ter filho e tal Assim, dois pontos Primeiro, um chutaço acertado dele E aí a gente tem que ver se esse daqui é o jogador Se esse cara é o tipo de jogador Que a torcida não tem paciência Se esse aqui é o ruim do Flamengo O nível tá alto E agora outra coisa Do lado do São Paulo Uma marcação mais morta do que tudo Um time totalmente apático Um time meio morto Um time sem sangue Principalmente nesse lance aqui O São Paulo vai crescer depois Só que aí perde de qualquer jeito E a gente tem que falar de Carpini E depois também que a coisa tá feia lá Enfim Luiz Araújo pensou que não ia jogar Jogou Fez gol Jogou melhor do que quando ele começa já de titular Tá ligado? Dando sequência O que a gente vai ter É já aqui O final do primeiro tempo Era um primeiro tempo Que assim O São Paulo até teve algumas chancezinhas Mas nada muito relevante Nada que exigisse Grandes atuações do Rossi Rossi que aqui no Campeonato Brasileiro Tá tendo que atuar um pouco melhor Porque eu acho que ele ficou Mal acostumado no Carioca E aí na estreia do Brasileiro Eu acabei não fazendo vídeo Porque teve Vasco no mesmo horário Mas O Rossi mesmo jogando Contra um time que não é lá Uma potência Que é o Atlético Goianiense Com todo respeito Ele já toma gol Então aquela mamata Aquela vida fácil de Ah, mal precisa defender Parece que aquilo Aparentemente vai de fato Ficar no Carioca O Campeonato Carioca Talvez tenha iludido um pouco o Flamengo Que é sim o time bom Mas não tão absurdo assim A ponto de nem ficar sofrendo gols Tá ligado? Enfim O São Paulo até levou Alguma coisinha ou outra de perigo Mas no geral Deu Flamengo Flamengo E mais Flamengo Agora No segundo tempo O que a gente tem é o seguinte Jogadas aqui do Flamengo Dessa vez Com o Bruno Henrique Ele puxa pra trás Chuta E faz uma boa defesa O goleiro de seleção brasileira Rafael Aqui a mesma coisa Isso aqui é um jogador reserva Jogando muito bem Um baita de um lance Acabou que o Rafael defendeu Tá ligado? Mas o Flamengo tem ali A criatividade Tem as jogadas individuais O Flamengo sim Tem muito jogador bom E mesmo quando o coletivo Não bate Que nem era o caso de hoje Hoje tava da hora Mas mesmo quando for o caso Ainda tem os extra classe ali A nível Brasil Que consegue resolver Neste caso aqui O Rafael pegou O Rafael salvou o São Paulo Só que logo na sequência O que vai acontecer É isto aqui Gol do Dela Cruz Que é muito pouco do Dela Cruz E muito mais do coletivo Vamos ver Porque olha só Que jogada interessante Começa no Pedro Dando um carrinho Pra recuperar a bola E aí o Ayrton Lucas Fica com ela Ele vai trombar aqui na área Ele bate A bola rebate O Pedro domina Dribla Ajeita Chuta No rebote Chega o Dela Cruz E faz aqui o gol dele Dela Cruz Que a gente tava falando agora Pouco de Atlético Goianiense Fez um golaço de falta Naquele jogo Como eu falei Não fiz vídeo Mas eu vi as coisas Tá ligado E o Dela Cruz Ele vai aos poucos Ganhando esse espaço dele Com a volta do Gerson Agora recuperando de lesão Tem que ver se o Dela Cruz De fato vai continuar Sendo titular Porque assim Eu acho que ele tem mais moral Que o Gerson Eu acho que ele tem mais nome Ele foi caro E tal Mas o Gerson também É um jogador muito bom E aí vamos ver Que problema bom Tem o Flamengo na mão Tá ligado É Gerson Odela Cruz Porque o Pulgar não sai O Pulgar A gente sabe que joga muito bem Até eu torcendo Pro outro time E sair dessa parada Enfim O gol aqui É do Uruguaio Mas eu separei outro cara Pra gente falar O Pedro A atuação do Pedro Nesse lance É muito impressionante Porque primeiro Que ele rouba a bola E aí o Flamengo Ia talvez sofrer um contra-ataque Mas na verdade O Flamengo Que fica com a bola Porque o centroavante Ele dá um carrinho Pra recuperar E eu acho isso muito louco A participação dele E depois cara Quando a bola volta de novo Pros pés dele Porque ele dá o carrinho O Ayrton fica Mas o Ayrton perde Ele tem a calma de dominar E dá um cortezinho Humilhante Assim O Pedro A nível Brasil É muito bom jogador Ele é um centroavante Que falta aqui E que inclusive Faz mais uma vez Eu pedi ele na seleção brasileira Assim Com todo respeito A sei lá Richarlison Mas o Richarlison Precisa mostrar um pouquinho Mais do Tottenham Pra valer esse lugar Do Pedro aí Porque ele tem jogado muito bem E a cada vídeo Eu repito 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 esse bagulho aqui Tá ligado Existe algum motivo Tá jogando muito bem o Pedro Enfim Dando sequência Aqui A gente tem mais e mais lances Do Flamengo atacando Um cabeceia do Fabrício Bruno O Rafael pega E depois Acontece O primeiro É único gol do São Paulo Lira ou Ferreira Olha só O Alisson ex-Vasco Cruze na área O Ferreirinha cabeceia E aqui O Flamengo da mole Toma gol O Ferreirinha comemora E aqui eu pauso Pra falar com vocês E aí O time do Tite Esse Flamengo do Tite É o melhor time do Brasil O Abel perdeu hoje O Palmeiras perdeu O Flamengo é o melhor Então começando o seguinte O que eu acho E aí você Vê se você concorda Com o Vascaína Que demorou O Flamengo Agora Isso não é opinião Isso é fato O Flamengo é por enquanto O líder do Campeonato Brasileiro Beleza Tem um dos melhores Futebols do Brasil Eu coloquei a palavra Futebol no plural Meu Deus do céu Sim Acho que tem um dos melhores O melhor Aí eu já não sei Eu acho que o negócio É o seguinte A gente tem que pensar Um pouco que o Campeonato Carioca acabou O Brasileirão tem mostrado Pro Flamengo Que a coisa não é tão fácil assim Você tomar esse gol E terminar o jogo Da forma que foi Porque no finalzinho do jogo Depois de fazer o gol Com o Ferreirinha O São Paulo cresceu um pouquinho E o que é estranho É estranho o Flamengo do Tite Permitir isso Porque assim O São Paulo Como a gente falou No começo do vídeo Ele tem vivido Maus bocados O time do Carpini Não está dando certo O Carpini como treinador Parece que só está lá E é que eu posso estar chapando E o torcedor São Paulino Se tiver algum assistindo Me corrija se for o caso Mas parece que o São Paulo Ainda só não demitiu Porque ainda não sabe Quem que vai trazer pro lugar Mas é praticamente Já uma demissão Tipo já aconteceu Só falta anunciar Tá ligado Então assim O Flamengo Permitir Tomar um gol E ainda tomar uma pequena pressãozinha Desse time É meio estranho É claro que Você reclamar tanto assim Talvez seja Alarmar demais a coisa Nem sei se essa palavra existe O Flamengo Chegou a ter outras chances também De fazer um terceiro gol No chute do pulgar Que se ele tivesse rolado pro Pedro O Pedro faria Mas Mas Mais uma vez Não passa em branco Mais uma vez Toma gol Pra um time Que também Não tem jogado bem O São Paulo é muito grande De história Mas é a fase em si É ruim Então assim O Flamengo lidera O Flamengo é Na minha opinião Um dos melhores times Mas aquela facilidade Que se tinha no campeonato carioca Pelo menos por enquanto Ainda não aconteceu É claro que a gente está Na segunda rodada do Brasileirão E pode muito bem Crescer daqui pra frente Pode inclusive ser campeão Assim com folga Tá ligado Mas por enquanto Tem um dos melhores O melhor sozinho não O melhor A gente sabe que Por exemplo O Palmeiras que perdeu hoje É um time muito resiliente É um time que Até perde rodada ou outra Mas se você for Botafogo e pipocar Ele vai traçar Ele vai pegar Ele vai ganhar E ser campeão Tá ligado Então assim O Palmeiras dá um mole aqui Outro mole ali Mas é um time Que a gente sabe Que está sempre por aí E o Flamengo briga A gente tem o Atlético Mineiro Querendo também O Inter querendo também Tem alguns times O Flamengo está Entre os melhores Mas com certeza O melhor disparado Pelo menos por enquanto não O time deste senhor aqui Joga bem Ganha Mas Tendo em vista o adversário Eu acho que dá pra mais Tá ligado Falando rapidinho agora De Carpini Foi uma aposta de São Paulo E assim Provavelmente Vai ser demitido né Eu estou gravando isso aqui Logo depois que o jogo termina E eu acho que Como eu falei O São Paulo já demitiu ele Na cabeça E só falta anunciar E só não fez isso ainda Porque provavelmente Não tem um substituto Mas vai cair É um time meio Sabe Sem sangue E que é muito pouco Pro tamanho do São Paulo O elenco não é tão ruim Pro tanto que está entregando mal Tá ligado Está jogando muito mal Pra um elenco que não é tão ruim assim Pelo menos é o que eu acho Enfim Falei alguma coisa que você discorda Comenta aqui embaixo Moleque Meti três vídeos hoje O que eu vi de futebol hoje Acho que eu nunca vi Eu nunca fiz tanto vídeo Num só dia Tá ligado Estou até com a mesma camisa ainda Enfim É nóis Daqui a pouco Estou embolando os comentários aqui Eu vou falar que o Rudiger Jogou muito bem no Vasco Mas é uma pena Que o De Bruyne No meio de campo do Flamengo Jogou mal Enfim Valeu pessoal Jogou Jogou muito bem no Vasco